O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa É o quê? São João, turu-tutu São João, acende a fogueira no meu coração Ei! Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil E aí nesse clima, gente, de festas julinas e também, claro, se estende pra julinas E às vezes até a linha agosto Nós vamos aprender, gente, nos próximos vídeos Algumas delícias super simples, assim E claro, né, gente, depende de cada região, muda o nome Por exemplo, o vídeo de hoje é Curau, Curau de Milho Verde Eu já comi lá em Alagoas e tem o nome de Canjica E deixa aqui já nos comentários, gente, o nome dessa delícia da sua região Às vezes é Curau mesmo, ou Canjica ou sei lá o quê, né? Desde já já peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos Se inscreva se não for inscrito, gente, usa a hashtag que tá aqui desse lado E também, olha, essa playlist Onde estão todos os vídeos aqui do canal de culinário pra você Olha, você acabar de fazer coisa gostosa aí Então vamos começar lembrando que os ingredientes dessa delícia estão aqui, olha No box de informação Então vamos lá, gente, vamos lá nesse clima Vamos lá, bandeirinha! Uhul! Vamos começar Olha só pra você ver, é super simples, tá? Teve um vídeo que eu já gravei aqui em 2014 fazendo esse mesmo Curau Só que nesse vídeo eu ralei o milho, gente Então assim, tem lugar que não tem milho verde pra comprar na espiga Então nós vamos comprar latinha ou sachê, né? De milho verde, muito mais fácil, né? Não vamos aí descabelar ou deixar de fazer por causa disso Então nós vamos usar aqui, olha, nós vamos colocar no liquidificador Tá? Duas caixinhas ou duas latinhas de milho verde Uma xícara e meia de leite integral Leite integral, uma xícara e meia 200 ml, gente, de leite de coco Uma garrafinha daquela de 200 ml de lanços de coco Agora vem o pior, né, gente? A coisa mais ruim do mundo Leite condensado, uma caixinha ou latinha de leite condensado Daí, olha, nós vamos usar uma colher de sopa de margarina Pode ser margarina ou manteiga, tá? Com sal ou sem sal Daí, na verdade, assim, se você for usar manteiga, usa sem sal Se for usar margarina, pode usar com sal Porque daí não tem tanto, assim, aquele sabor acentuado Eu prefiro fazer essas receitas com margarina com sal Que eu acho que dá um sabor a mais Só que eu não vou usar aqui dentro do liquidificador Eu vou usar lá na panela Então vamos primeiro triturar isso daqui, tá? Bater tudo isso aqui no liquidificador E vamos bater, gente, até ficar bem trituradinho, tá? Tudo misturadinho, bem homogêneo Vamos deixar mais ou menos aqui, batendo uns dois minutos, tá? Daí eu vejo, se precisar eu bato mais Um, dois, três e fui! Pronto! Batemos aqui, olha só Dois minutos, vou mostrar pra você A textura que fica, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Bem cremosinho mesmo, ó Então, agora nós vamos levar lá na panela E assim, gente, se precisar Nós usamos uma xícara e meia Mas se precisar Nós vamos usar um pouco mais, tá? Daí vai de gosto Se você quiser ele mais cremoso Você coloca um pouquinho mais de leite Se você quiser ele mais pastosinho Mais firminho Daí aqui, tá bom Então vamos pra panela Daí eu vou colocar a margarina Prontinho, olha Ainda com o fogo desligado Vamos colocar aqui, olha O nosso conteúdo do copo liquidificador O cheirinho já tá bom, viu? Antes de fazer E ó, vamos acender o fogo E eu vou fazer, gente, com fogo médio, tá? Que eu não quero que isso daqui empelote Aí agora sim nós vamos colocar A nossa colher de sopa de margarina, tá? E aí ele vai começar a derreter aqui Como eu disse Se caso você quiser ele um pouco mais molinho Daí a gente acrescenta um pouquinho mais de leite Isso daí vai de gosto Se não, gente Daí aqui, agora É só ficar de olho Que isso aqui vai engrossar, tá? E aí vai do ponto que você quiser Se você deixar muito Ele vai ficar mais pastoso Mais firme Agora se você quiser ele mais assim Molinho Daí você deixa menos E coloca um pouquinho mais de leite Daí ó, aqui você controla o fogo, tá? Conforme ele começar a engrossar Você vai diminuindo Pra não grudar Não queimar no fundo da panela Sem parar de mexer Isso daqui, gente É aquele cural gostoso De última hora, sabe? Que às vezes parece tão difícil Mas é tão simples Ah, gente, não esquece Se você quiser mandar sua receitinha Manda pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo Tá? No box de informação Embaixo da receita Olha aqui É super rápido, tá, gente? Olha, ele já querendo ou não Já tá começando a engrossar, ó O legal é que assim Muita gente mora fora do país Em cidades muito grandes, né? E aí acaba esquecendo um pouquinho Das raízes aqui do nosso país Do Brasil Que são, né? Essas festas juninas Tradicional Cada região do país Tem um jeitinho de apresentar Os seus doces Seus quitutes Né? E é tão gostoso Aí, olha só Fazer e relembrar A infância, né, gente? Tudo de bom Ó, tá engrossando Aí aqui a gente já fica de zóio, tá? Ó, aqui eu já tenho que baixar o fogo, tá? Ó, ó Já tá virando um Como se fosse um mingau Aí eu baixo o fogo Eu quero cozinhar lentamente Isso daqui Ó só Tá dando pra anotar? Ó como que tá ficando Aqui o fogo tá totalmente baixo, viu? Ó Aí se precisar Eu coloco um pouquinho mais de leite Olha, ele começa a borbulhar Tipo pântano Aprendi isso esses dias Vendo o vídeo, gente Aí amei E é a pura verdade Ó, aparece pântano aqui, ó Ó, galera Aqui eu vou colocar Mais 100ml, tá? De leite, ó Vou colocar pouquinho Adriano, eu posso substituir O leite de coco Pelo creme de leite? Faz o teste, gente Eu nunca fiz Se fizer, deixa aqui nos comentários Eu adoro saber Essas mudanças, né? Essas substituições Que vocês acabam fazendo Aqui, ó Prontinho Pra mim Pro meu gosto Tá pronto Deixei mais ou menos aqui, ó Cozinhando Mexendo De 10 a 15 minutos Tá? Em fogo baixo Né? Pra poder cozinhar Acrescentei aquele 100ml de leite Isso é opcional Tá? Porque depois ele vai esfriar Ele vai ficar bem mais firminho Então, olha só Assim, ó Tá vendo, ó? Ó Bem cremoso Que é assim que eu gosto Agora nós vamos colocar Num refratário, gente Experimentar Ai, meu Deus Vamos lá Prontinho, ó Vou desligar aqui o fogo E bora lá E aí, gente Voltamos Agora vamos experimentar Olha isso Olha a perdição Tá morninho Tá? Não tá tão quente Assim, saindo da panela Aí, conforme ele vai esfriando Quer ver? Eu não vou desmanchar esse, não Tem esse daqui, ó Ó Conforme ele vai esfriando Ele vai ficando mais cremoso Tá vendo, ó? Ó Aliás, ele vai ficando mais firminho Conforme ele vai esfriando Tá? Mas eu gosto nessa textura aqui, ó O outro que eu fiz Eu vou deixar o link aqui E o outro que eu fiz lá em 2014 Ele ficou muito pastoso Assim, não é que eu gostei Não é que eu não gostei Eu gostei Mas eu prefiro mais assim Tá? Então vamos lá, ó Vamos experimentar Gente, se você gostou desse vídeo Curta Ajuda a pessoa aqui Vai Não custa nada não Tacar o dedo Dão aí no like, né? Oh, meu Deus do céu Paz na festa de mena Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Pra todo mundo saber Que tem muita gente Que não sabe fazer Muita gente sabe Muita gente não sabe, né? E também se inscreva Ativa o sininho Faça parte desse nosso universo Saboroso Aqui do cantinho Da Culinária Fácil E olha, gente Vamos lá Ó Ó Hum Tá sentindo? Tá sentindo? Ó, presta atenção Espero que esteja ótimo Vamos lá Um, dois, três e Fui! Ai, meu Deus Tomara que não queimou a boca Tchau, tchau É o que a gente confete Muitos confetes Muitos, mas muito Com a confete Com a confete Que é muito bom É muito saboroso É no ponto mesmo E super simples de fazer Se você sabe fazer cural Gente, deixa aqui a sua receita Vou adorar aprender também Com você, tá? Então é isso Muito obrigado, gente Aguarde os próximos vídeos Que com certeza Vão ter muita coisinha gostosa Super simples Mais umas diquinhas Pra você fazer em casa A sua festa, Janina Muito obrigado E nunca se esqueça Você é capaz Você tem valor Um forte abraço bem grande No seu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Como é de praxe Vamos terminar comendo Beijo, gente Fui! Beijo 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 Beijo